Amor Platônico, série da Apple TV Plus já está disponível em todos os episódios na plataforma, assistam, é muito interessante, a série é protagonizada pela Rosie Byrne e Seth Rogen, os dois são incríveis, Rose Byrne interpreta a Sylvia, uma mulher casada com o Charlie, que é interpretado pelo Luke Mark Fallen, ela é casada com o Charlie, tem três filhos, ela deixou a advocacia há muito tempo atrás para poder se tornar mãe, ter essa experiência de mãe, só que agora a Sylvia, ela se sente desconfortável quando vê seu marido se tornando sócio e outras pessoas, também da época em que ela estava cursando advocacia, estava na iniciativa, na época de associados, que é o primeiro patamar ali, os estagiários de advocacia, vamos falar de forma simples, quando outras pessoas que estavam como estagiários, como a Sylvia, se tornando sócios agora, depois de muito tempo, depois de 13 anos, enquanto que ela está exausta, cansada, da mesma rotina, de cuidar dos filhos, com o mesmo estresse, na mesma correria, enfim, enquanto que o Will, que ele agora, também na meia-idade, acaba de se divorciar da mulher da sua vida, os dois eles se amavam bastante, e ele acabou se divorciando, Sylvia e Will acabam se reencontrando, depois de muito tempo, um dos motivos dessa separação é justamente a Sylvia não gostar da sua mulher, da mulher do Will, e depois de muito tempo, e depois de muito tempo com essa separação, ela sente na obrigação de poder falar com o seu amigo, tentar confortar o seu amigo, e esse reencontro acaba gerando muita diversão, é uma série muito divertida de acompanhar, eu acho que um dos propostos dessa série tão bacana é a forma inteligente que ela é, e a forma despertenciosa, acho que muito das ações dos personagens, aparentemente não tem justificativa, eles agem desse jeito, não precisa ali ter exatamente um próprio propósito, e eu acho que isso é o que segue a nativa dessa história, e que faz essa série ser tão despretensiosa, mais inteligente, aceitar da forma como ela é, e acabar além da química dos dois atores, da experiência dos dois atores, acabar fazendo a gente ter empatia, e se divertir acompanhando esses dois jovens da meia-idade, se reencontrando e causando a beça, é muito bacana a química entre os dois, tem algo que o Will acaba fazendo, que é simplesmente chutar patinetes, e a Silvia pergunta para ele, por que você está fazendo isso? Não tem justificativa, as pessoas agem, e não tem justificativa para isso, é bem complexo buscar encontrar uma justificativa para ações das pessoas, elas só agem, e é isso que eu vejo bastante em diversos elementos dentro dessa série, porque ele chuta um patinete, porque ele está dentro de uma empresa de cervejaria, e ele quer apenas fazer cerveja, ele não está preocupado com lucro, e é um dos próprios atritos que ele tem com seus sócios, por mais que ele seja minoritário, ele é uma parte muito importante da cervejaria, porque ele quer, porque ele é o próprio cervejeiro, ele que cria a cerveja, mas ele está apenas preocupado em fazer cerveja, ele não quer ficar pensando no lucro, não quer ficar sugando as outras pessoas, vendendo cerveja a cara e tudo mais, ele só quer fazer cerveja e fazer com que as outras pessoas bebam cerveja, e é isso. Tem justificativa? É plausível? Não precisa, só é isso no ponto final, e acabou da mesma forma como algumas outras ações acabam acontecendo com a própria Silvia, e é isso que vamos acompanhando ao longo dessa série, da mesma forma que a gente vê diversos atrapalhados que os dois acabam se envolvendo, e a forma como os dois acabam se interligando e causando diversas confusões, como o próprio ciúmes que o marido de Silvia fica do Will, já que o Will fica muito tempo com ela, começa até mesmo a causar ciúmes no Charlie, questão de pintar o cabelo, questão de relações sexuais, a própria forma do Will se relacionar com uma pessoa jovem, porque ele acaba se conectando com ela, e do nada ele percebe que ela é muito infantil pra ele, e que ele entrou naquele clichê de homem da meia-idade, que precisa de uma mulher jovem pra se sentir bem, uma mulher bem jovem que tá interessada em festas, que tá interessada em curtir a vida, tá interessada em ficar junto com as suas amigas, dançar músicas atuais, as mileniais, é muito divertido, muito engraçado essa parte, temos também a Silvia que está tentando lidar com a pressão de ser mãe, mas também a insatisfação de ter deixado o seu trabalho, um trabalho que ela gostava e que ela é boa, vendo as outras pessoas se dando bem, e sentir nessa pressão ou também nessa dúvida de encarar, voltar para o ambiente de trabalho, ou também curtir um pouco, se dedicar a si mesma, permitir o curtir um pouco a vida ao lado do seu melhor amigo, também tem os ciúmes que ela tem com o Charlie, que acaba se aproximando da, meio que rival dela, de uma pessoa que era amiga, mas que se tornou rival, que também tem um pouco desses ciúmes, tanto do marido também da carreira que ela está formando, virou sócia no momento, entre outras diversas tramas e subtramas que a gente acompanha durante esses dez episódios. Eu só posso dizer que eu achei demais, eu geralmente não rio, eu acho engraçado, mas eu geralmente não dou tanta gargalhada, só quando o conteúdo é de custoso, é divertido, e eu sou fã do Seth Rogen, ele é muito engraçado, e a Rose Bourne ela é incrível, e os dois juntos transformaram em uma das melhores séries desse ano, mas é uma série, não sei se posso dizer marcante, acho que é bem recente ainda, precisa do fator tempo, para ver se eu ainda vou lembrar dessa série, no futuro, mas só posso dizer que esse tempo, essa maratona que eu fiz, esses dois dias, esses dias aí, foram sensacionais, me divertia a berça, piadas bestas, piadas inteligentes, acontecimentos aleatórios, sem qualquer justificativa prévia, sem a necessidade também de se justificar, e assim acabou se transformando em um grande conteúdo para a Apple TV Plus, por favor assistem, acompanhem, e falem se você gostou, se não gostou, e tudo mais, falar de falhas, tem, acho que o último episódio, eu acho que a Apple, eles tem uma certa dificuldade, em fechar um último episódio, construir um bom arco dramático, para um último episódio, e novamente, a gente tem esse problema aqui, tem um certo atrito, entre a própria Silvia e o Will, que eles não conseguem aproveitar tão bem assim, mas isso são apenas detalhes, que poderiam ter sido bem desenvolvidos, durante toda a série, ou ter fechado de uma forma melhor, para possivelmente uma segunda temporada, por que não, mas enfim, é apenas um detalhe, a série foi tão boa, tão gostosa, tão divertida, que eu acho, que a experiência acabou valendo muito mais, do que mesmo, do que essas pequenas falhas, que óbvio vão aparecendo, ou também, nessa forma, de ter uma lógica, a série mesmo, impõe essa falta de lógica, nos acontecimentos aleatórios, em tomadas e decisões aleatórias, que acabam fazendo ela divertida, engraçada, e por mais que alguns acontecimentos, acabam sendo forçados, faz tudo parte, toda a coerência do espírito, que a série proporciona, por isso, faz sentido dentro dela mesma, e assim é divertido, e se torna uma comédia bem inteligente, pela comédia incrível, que ela me proporcionou. É isso pessoal, vou ficando por aqui, não esqueçam de curtir esse vídeo, assinar o canal, e até a próxima. Tchau.